Fica comigo! Fica amor, por favor, não chaco Fica junto, contigo eu me amago Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, me dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor em mim Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica novo, por favor, não chaco Fica junto, contigo eu me amago Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, me dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor em mim Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Tá tudo bagunçado E agora, meu bem, nunca vai me deixar Quero ouvir! Porque ela é amorosa e sabe amar Tira o pé, tira o pé, tira o pé É Marcos Maza Tira o pé, tira o pé, tira o pé Mandei fazer na Euró Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras pra Da maré forte do mar Mandei fazer na Euró Não demorou pra chegar Não demorou pra chegar Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras pra Da maré forte do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei ela a tirar De fuzil, metralhadora Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira Quero ouvir! E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar É, Fernão! Chicó, chicó, chicó Arrocha o nome! Tome chão! Chicó, chicó Hoje está fazendo um ano, meu bem, que eu te conheci Naquele salão de dança, primeira vez que eu te vi Quando entrei pelo salão, te avistei ali Eu fiquei até suspenso Eu nem sei o que eu senti Você me deu um sorriso e eu correspondi Você me deu um sorriso e eu correspondi É dois pra lá E dois pra cá Chicó, chicó, chicó Tira o pé Tira o pé, tira o pé Arrocha o nome! Tira o pé Tira o pé Tira o pé Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri